Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da deputada Alê Portela, em que solicita seja reiterado o requerimento de diligência ao Projeto de Lei nº 2.290, de 2015, referente ao ofício nº 663, de 2023, expedido por esta Casa. Reitere-se a diligência. Ofício do deputado doutor Jean Freire, em que solicita seja anexado o memorial descritivo diário ao Projeto de Lei nº 1.332, de 2019, anexo-se ao Projeto de Lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião só para entendimento. ...de autoria do deputado Bruno Engler, solicitando que sejam retirados de pauta todos os projetos de autoria, de relatoria do deputado Charles Santos, tendo em vista a sua ausência nesta reunião. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.616, de 2022, primeiro turno, altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 11.552, de 1994, e revoga o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 1993, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Há requerimento do deputado Dr. Jean Freire. Esgotado o prazo de vista de autoria, de relatoria do deputado Bruno Engler, está em discussão o parecer. Senhor presidente, como eu já havia lido a fundamentação, eu quero só ressaltar que durante a discussão foi apresentada uma sugestão de substitutivo, inclusive com participação ativa do deputado Dr. Jean Freire, membro dessa comissão, junto ao autor. Acredito que foi possível chegar ao entendimento, então já vou passar diretamente a leitura do substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1. Altera o artigo 7º da Lei nº 11.552, de 3 de agosto de 1994, e revoga o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 7º da Lei nº 11.552, de 3 de agosto de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Não, artigo 7º. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de ciência, tecnologia ou inovação estimulados pela FAPEMIG poderão ser doados desde o momento de sua aquisição à entidade pública ou privada executora de projeto, vedada a doação a pessoas físicas. Parágrafo 1º. As entidades beneficiadas com a transcendência dos bens mencionados no capo desse artigo deverão incorporá-los no seu patrimônio e responsabilizar-se pela sua correta guarda, manutenção e utilização, devendo ressarcir à FAPEMIG o valor dos bens em caso de goza da despesa após análise de prestação de contas. Parágrafo 2º. Na hipótese em que entidade que trata o CAPT não tiveram interesse e tiveram impedido de receber doação dos bens, a FAPEMIG poderá doá-los a instituições científicas, tecnológicas de inovação definidas nos termos do inciso 5º do artigo 2º da Lei Federal 10.973, de 2 de dezembro de 2004, localizadas em Minas Gerais, ou a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo a conferir nos bens outro destino previsto em lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de instrumentos jurídicos celebrados com pessoa física, os bens serão doados preferencialmente à entidade a qual o pesquisador beneficiado estiver vinculado. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. A proposta de emenda nº 1, apresentada ao Projeto de Lei nº 3.619-2022, de autoria dos deputados doutores Jean Freire e deputado Antônio Carlos Arantes, foi devidamente incorporada pelo relator. Ainda está em discussão o parecer. Encerrando essa discussão, a proposta de emenda nº 1 está prejudicada nos termos do artigo 173, inciso 1, do Regimento Interno, uma vez que seu conteúdo foi incorporado ao parecer do relator. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.991, de 2022, primeiro turno, altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade a requerimento do deputado Bruno Engler, esgotado o prazo de vista de relatoria do deputado Lucas Lasmar. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Registrando o voto contrário, o deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 195, de 2023, primeiro turno, institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e da outras providências. De autoria do deputado Leleco Pimentel, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, a requerimento do deputado Charles Santos. Esgotado o prazo de vista, o parecer está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, quero só lamentar o fato desse projeto acabar no infeliz coincidência que está sendo pautado hoje, sem a presença do relator, sem a presença do autor, que às vezes vem aqui, e sem a presença de quem pediu vista, que certamente é quem teria mais a agregar na discussão do projeto. Eu até gostaria, se estivesse aqui, de indagar o autor, porque a gente está todo um projeto muito semelhante, alterando uma lei já existente, que falava exatamente dessa mesma questão da autogestão, da moradia, ele adicionou um parágrafo numa lei que já trata de moradia. Então, no meu entender, acaba ficando até uma coisa repetitiva, ser uma coisa que nós já tratamos e já aprovamos na comissão, inclusive, acho que foi unanimidade, todos votaram, mas aí a gente vai alterar as leis antigas, vai criar leis novas, tudo, em cima de uma mesma coisa. Eu gostaria de ter uma melhor compreensão sobre esse tema. É só pontuar realmente essa questão, que nem o relator, nem o autor, nem quem pediu vista, está aqui, mas dando continuidade. Presidente, palavra. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente e colega deputado Bruno Engler, os outros colegas deputados, eu estou aqui em substituição ao deputado doutor Jean Freire, já há um acordo entre o proponente da emenda e o relator, então eu estou perfeitamente apta e o parecer está perfeitamente apto a ser lido. Aí, só para eu entender, porque a gente não tem acesso às emendas antes de elas serem pautadas, só o presidente, tem uma emenda do deputado Charles que está sendo acatada? Sim. Ah, perfeitamente, então vamos dar uma continuidade. Então, eu queria encaminhar o parecer anterior para a rejeição, já que nós acatamos as emendas, foi confeccionado um novo parecer. Então, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 195 de 2023 na Comissão de Constituição e Justiça. A proposição em análise de autoria do deputado Ladego Pimentel institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e dá outras providências. A proposição em exame tem por escopo instituir os princípios, diretrizes e finalidades da política estadual de produção social de moradia por autogestão. No que se refere à análise da iniciativa, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso ouro discutido. A matéria não está arrolada entre aquelas que a Constituição deferiu competentes ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo. Quanto à pertinência jurídica da proposição, verifica-se que nos termos do artigo 23, incisos 9 e 10 da Constituição Federal de 88, constitui competência comum da União, Estados e Municípios a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico, bem como o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Conforme o exposto, não há obstáculo para que esses entes ajam com o intuito de incentivar e patrocinar políticas públicas nesse campo, revelando-se constitucional a proposta que estabelece princípios e diretrizes para as ações governamentais voltadas para a produção social de moradia por meio da autogestão, respeitadas as competências legislativas da União. Contudo, conforme precedentes dessa comissão, permite-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a criação de políticas públicas, desde que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. Diante disso, a fim de preservar a proposta, apresentamos o substitutivo número 1, a fim de adequar o projeto de lei às balizas constitucionais definidas em matéria da iniciativa legislativa. O substitutivo também contempla a sugestão de emenda apresentada pelos deputados Charles Santos e Leleque Pimentel, que facultam os municípios e regiões metropolitanas do Vale do Aço e Belo Horizonte adotarem medidas semelhantes as contidas na proposição. Os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pelas respectivas comissões temáticas. Sendo assim, por todo o esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto número 195 de 2023, na forma do substitutivo número 1, descrito ao longo do parecer. Apenas para mim, para fazer o registro, tendo em vista que a deputada Lohana está em substituição ao deputado doutor Jean Freire, a gente registra a redistribuição do projeto da deputada Lohana, que já apresentou o seu parecer incorporando a emenda apresentada. E, tendo em vista a incorporação da emenda no parecer, eu deixo de receber a emenda justamente por este motivo. Está em discussão o parecer. Presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Só para deixar claro, eu não estou encaminhando o parecer anterior à rejeição. Estou retirando e pautando esse novo parecer. Perfeitamente. Na forma do substitutivo que foi... Apresentado. ...apresentado. Perfeitamente. Está em discussão o parecer. Não havendo discussão, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 2.477, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a cadeia produtiva das abelhas nativas sem ferrão e dos produtos e serviços oriundos da prática da meliponicultura no Estado. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição de Justiça, o deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei de número 2.477, 2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a cadeia produtiva das abelhas nativas sem ferrão e dos produtos e serviços oriundos da prática da meliponicultura no Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno. seja a proposição baixada em diligência para que a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Agropecuária informem acerca da viabilidade de aplicação do disposto no projeto de lei em exame. Este é o meu relatório, presidente. Este é o meu requerimento. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.684 de 2022, primeiro turno, institui no âmbito do Estado a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e dar outras providências. Ah, desculpa. Retificando. Estou pulando o projeto. Projeto de lei 3.401 de 2021. Muito obrigado, deputado Bruno Engel. Primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relatoria do deputado Bruno Engel. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engel. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e desarquivado a requerimento do deputado Duarte Bechiro, o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica. Trato do projeto de lei 3.401 de 2021 de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel com área de 522 metros quadrados situado na rua Campos Salles, esquina com a rua Dona Puxéria, naquele município registrado sob o número 32.896, a folha 36 do livro 3AB no cartório de registro de imóveis da comarca de Pouso Alegre. Cabe observar que o prefeito Congonhal, por meio do ofício 38 de 2021, manifestou seu interesse no recebimento do bem, já que é utilizado para o funcionamento do CAPS. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 2016-2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual o órgão concordou com a doação do imóvel, uma vez que o Estado não tem projetos para sua utilização. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substituto número 1, com o propósito de adequar a redação do projeto da técnica legislativa. Em fase do exposto, concluiu sua judicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.401-2021, na forma do substituto número 1, a seguir redigido. Substituto número 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal, imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Congonhal, imóvel com área de 522 m², situado na rua Campos Salles, esquina com a rua Dona Puxera, naquele município, registrado sob o número 32.896, a folha 36, do livro 3AB, no cartório de registro de imóveis da comarca de Pouso Alegre. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPS destina-se ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Artigo 2º. O imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio doador, se fim do prazo de 5 anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.684, de 2022, 1º turno. Institui no âmbito do Estado a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e das outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator, está em condição da missão de parecer. Com a palavra. De autoria do deputado Charles Santos, projeto de lei epígrafo institui no âmbito do Estado de Minas Gerais a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e das outras providências. Trata-se de matéria examinada por essa comissão na legislatura passada. Quando na tramitação do projeto de lei 3.077-2022, que agora segue anexado ao presente projeto. Na ocasião, não se divisou vício de iniciativa e tampouco competência no projeto em análise, entendimento que é mantido nesse parecer. Diante disso, a proposta é juridicamente sustentável, porém comporta aperfeiçoamento. Substitutivo abaixo é fruto desses aperfeiçoamentos, já realizados na legislatura passada e que agora se reproduzem, uma vez que eles têm o condão de conferir mais precisão, efetividade e objetividade aos propósitos veiculados no projeto em exame. As considerações expedidas e as mudanças que o substitutivo a seguir apresentado trazem são extensíveis ao projeto 3.077-2022, hora anexado, o qual tem os mesmos objetivos da proposição em tela. Faço exposto com o que precisa de judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.684-2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece penalidades administrativas para prevenção e combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Esta lei estabelece penalidades administrativas para prevenção e o combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Fica sujeito às penalidades previstas nessa lei a pessoa jurídica ou física que adquirir, distribuir, armazenar, estocar, portar, transportar, vender ou expor à venda, revender, reciclar, trocar, usar matéria-prima ou compactar fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas que sejam produtos de crime. Parágrafo único. Também sujeito às penalidades dessa lei os estabelecimentos denominados ferro velho e outros que deixam de emitir nota fiscal nos termos da legislação vigente, quando da comercialização dos materiais de que trata o CAPT desse artigo. Artigo 3º. Considera-se material metálico para fins dessa lei os fios de cobre, alumínio e, por semelhança, a fibra ótica utilizada para transmissão de sinais de áudio, vídeo e dados telefônicos. Artigo 4º. São penalidades aplicáveis às pessoas de que trata o artigo 2º. Inciso 1º. Multa a ser fixada conforme definido em regulamento em montante não inferior a 10 mil e não superior a 10 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência. Inciso 2º. Cancelamento da inscrição no cadastro contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual em termos municipal de comunicação. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no inciso 1º desse artigo poderá ser aplicada também aos sócios da pessoa jurídica quando comprovada sua participação no evento delituoso. Parágrafo 2º. As penalidades que trata esse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente conforme a gravidade do evento delituoso. Parágrafo 3º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesse artigo deverá ser precedida de processo administrativo que assegure ao acusado direito à ampla defesa e contraditório. Artigo 5º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.777-2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica. De autoria do deputado João Vítor Xavier, de minha relatoria, da qual eu passo a emissão do parecer. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 3 de 6 de 2022 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição, em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alínea A do Regimento Interno. Em 12 de 7 de 2022, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, encaminhado ao autor para que apresentasse cópia de inteiro teor do registro do imóvel, a Secretaria de Estado e Governo, para que se manifestasse sobre a situação efetiva do bem e severia algum óbvio à transferência de domínio pretendida, e a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, para que declarasse sua quiescência à operação almejada. De posse das respostas, passamos à análise da matéria. O projeto de lei nº 3.777, de 2022, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel com área de 360 metros quadrados, situado na rua ao padre José Luiz, no bairro Parque Dona Gumercina Martins, daquele município, para o funcionamento de uma casa-lar. A proposição prevê ainda o prazo de cinco anos para que a destinação se efetive, contadas a lavratura da escritura pública de doação, sob pena de reversão do bem ao patrimônio estadual, para a transferência da propriedade de imóveis públicos, ainda que para outro ente da federação. O artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se à última exigência quando se tratar de doação e permulta na forma da lei. Há que se observar também o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos de administração pública. Em relação aos bens imóveis, o inciso 1 deste dispositivo impõe autorização legislativa e a licitação na modalidade de leilão, dispensada esta última no caso de doação. Adicionalmente, a legislação federal condiciona a transmissão da propriedade ao interesse público, o que se verifica nos casos analisados por esta Assembleia Legislativa, a partir de um exame das cláusulas que prevêem a finalidade a ser dada ao bem e a reversão deste ao patrimônio do Estado, caso tal finalidade não seja cumprida. No processo em apreço, vê-se que o autor apresentou a cópia de inteiro teor do registro do imóvel, conforme requerido por esta comissão. Por meio da leitura do documento, percebe-se a necessidade de se alterar a redação original da proposição, atualizando os dados cadastrais do bem que se quer alienar. A seu turno, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica nº 202, de 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifesta favoravelmente a doação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel e que o bem, embora formalmente afetado a utilização do Ministério Público, já se encontra na aposta do município de Nova Serrana. Vale esclarecer, por fim, que conforme informado pelo autor na justificação da proposição, o imóvel será destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes sob medida protetiva. Assim, não há óbvio a tramitação da matéria, entretanto, apresentamos no final deste parecer o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, e retificar os dados cadastrais do bem e objeto de alienação. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.777, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel com área de 360 m², situado na Rua Padre José Luiz, bairro Parque Dona Guimarcina Martins, naquele município, registrado sob o nº 108.326, no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Serrana. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao acolhimento de crianças e adolescentes sob medida provetetiva. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse dado a destinação prevista no parágrafo 1 do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.782, de 2022, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, do município de Araçuaí, de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.782, de 2022. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 3.782, de 2022, reconhece de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, do município de Araçuaí. Fundamentação. A proposição em análise expõe em seu artigo 1º, que fica reconhecido como relevante interesse cultural o coral Araras Grandes, no município de Araçuaí. Em sua justificação, o autor conta a história do coral criado em 1997 pelo regente Luciano Silveira, que, misturado teatro e música em sua apresentação, buscava relatar a vida do povo do Vale de Equitionha com cantos de trabalho, roda, folias e cirandas. Sobre o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216, na Carta Federal, estabelece, em seu parágrafo 1º, que o poder público, com a sua colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de preservação. Por fim, cabe lembrar que, em Minas Gerais, vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de Relevante Interesse Cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da citada norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Assim, o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma do projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do Estado. Com a aprovação da Lei nº 24.219, de 2022, as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.782, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Araras Grande, no município de Araçuaí. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é creta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o coral Araras Grande, no município de Araçuaí. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata nesta lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos relevantes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 339.2023, primeiro turno, altera a Lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zé Laviola. Tendo em vista ainda a ausência do deputado Zé Laviola, eu redistribuo esse projeto ao deputado Tiago Cota. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição empígrife altera a Lei nº 21.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. A proposição em tela altera a Lei nº 21.401, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. Nos termos, o artigo 2º compete ao Poder Público realizar ações de conscientização das comunidades escolares no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, os fatores de risco da doença associados e a exposição solar e as formas de prevenção. Por outro lado, o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, conforme preceitua o artigo 24, incisos 12º a 15º, da Constituição da República, a seguir transcrito. Artigo 24º compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. 12º, Previdência Social, Proteção de Defesa da Saúde. 15º, Proteção à Infância e à Juventude. Sendo assim, apresentamos ao final do parecer, ser substitutivo com o fito de estabelecer diretriz para as ações de conscientização das comunidades escolares no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, os fatores de risco da doença associados à exposição solar e as formas de prevenção. Por fim, ressaltamos que, feito o exame de admissibilidade da proposição, cabe à próxima comissão, a análise relacionada ao mérito da matéria, aprofundando-se o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto. Como conclusão, o infarto do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 339, de 2023, na forma do substitutivo primeiro a seguir apresentado. Altera a lei de número 21.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas e exposição à exposição solar no ambiente de trabalho. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da lei de 21.401, de 3 de julho de 2014, o seguinte inciso décimo. Conscientizar a comunidade escolar no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, os fatores de risco da doença associados à exposição solar e às formas de prevenção. Artigo 2º, essa lei entrevigou na dada de sua publicação. Presidente, esse é o meu parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 371-2023, 1º turno, dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria do Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado doutor Jean Freire, da qual eu faço a redesignação para a deputada Lohana, que está em sua substituição. Indago a deputada se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 371-2023. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria do Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. Da sua análise, verifica que se trata com efeito de matéria de proteção da saúde, que está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto no artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. O Ministério da Saúde estabelece a Política Pública Nacional de Saúde Mental, com a previsão da rede de atenção psicossocial. Ao Estado, compete coordenar e fomentar a política pública, a qual será executada pelos municípios, por meio do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. Dessa forma, a visão de atender a preocupação do parlamentar com a prevenção e o atendimento das pessoas com depressão ou tendência suicida, entendemos ser mais adequado, respeitando a autonomia organizacional do diretor de saúde, alterar a Lei nº 24.134, de 7 de junho de 2022, que dispõe sobre as ações do Estado na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental, para incluir a garantia de incentivos ao fortalecimento da atenção psicossocial nos municípios, bem como para acrescentar também a assistência às pessoas com depressão, razão pela qual apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, que se encaminha ao longo do parecer, presidente. Pode continuar. Fazer a leitura do substitutivo. O substitutivo número 1 altera a Lei nº 24.134, de junho de 2022, que dispõe sobre as ações do Estado na prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 24.134, de 7 de junho de 2022, o seguinte inciso 10º, passando seu inciso 9º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Garantir às pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente aquelas com histórico de depressão, ideação suicida, automutilações, tentativa de suicídio, o acesso ao atendimento psicoterápico, psicossocial, socioassistencial e de terapia ocupacional. Garantir incentivos para fortalecer a atenção psicossocial nos municípios voltados para o atendimento das pessoas com depressão ou tendência suicida. Artigo 2º. O inciso 9º do artigo 3º da Lei nº 24.134, de 7 de junho de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Integralidade na atenção à saúde dos indivíduos com depressão ou que tenham praticado tentativa de suicídio. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 429, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre emendas parlamentares individuais e de bancadas para custeio ou investimento na prestação de auxílio financeiro pelo Fundo Estadual de Saúde, o FES-MG, às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De autoria dos deputados Lucas Lasmar e deputado Arles Santiago, de minha relatoria, da qual passo a emissão do parecer. De autoria dos deputados Lucas Lasmar e Arles Santiago, o projeto de lei nº 429, de 2023, dispõe sobre emendas parlamentares individuais e de bancadas para custeio ou investimento na prestação de auxílio financeiro pelo Fundo Estadual de Saúde, o FES-MG, às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O artigo 1º da proposição em exame pretende autorizar que a título de subvenção social sejam repassados diretamente às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS, recursos oriundos de emendas parlamentares individuais e de bancadas alocadas na lei orçamentária anual. O parágrafo único do mencionado dispositivo prevê que a execução dos recursos pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos deverá observar o teto e ou metas já pactuadas ou a serem pactuadas conforme necessidade local e nos termos de convênio, contrato ou qualquer outro instrumento congênero. Por sua vez, o artigo 2º do projeto prevê que, antes da execução e distribuição financeira, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais publicará a portaria com a identificação da razão social e do CNPJ das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos contemplados e seus respectivos valores, determinando a transferência via Fundo Estadual de Saúde, o FES-MG. A proposta prevê ainda que o recebimento dos recursos pelas entidades privadas não dependerá da existência de débitos ou da situação de adimplência das entidades beneficiadas em relação a tributos e contribuições, bem como que a integralidade do valor da subvenção social recebida deverá ser aplicada no custeio ou investimento, entre outros, para pagamento dos profissionais de saúde, aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos hospitalares e equipamentos na realização de reformas físicas para aumento ou adequação de estruturas físicas. Apresentada uma breve síntese do projeto, passamos a analisar os aspectos jurídicos-constitucionais que cercam o tema. Plenarmente, tem-se que a matéria em análise regulamenta as temáticas de direito financeiro e saúde pública, temas que se encontram inseridos no rol de competência concorrente, artigo 24, inciso 1 e 12 da Constituição da República, podendo assim o Estado editar normas suplementares que não contrariem as normas gerais federais. A proposta também adentra na seara de normas de contratações públicas, em especial as regras de celebração de convênios, contratos e instrumentos congêneres entre o poder público e entidades privadas, matéria cuja competência legislativa é privativa da União para edição das normas gerais, artigo 22, inciso 27 da Constituição da República. Mas não impede que o Estado edite normas específicas sobre o tema, desde que essas não conflitem com as normas gerais federais. Não há, portanto, óbvio-se ao prosseguimento da tramitação da proposição em relação ao aspecto da competência legislativa, sendo esta a mesma conclusão com relação ao aspecto da iniciativa, uma vez que as matérias de direito financeiro, proteção e defesa da saúde e as normas de contratação pública não se encontram inseridas em rol de exclusividade da deflagração do processo legislativo que inviabiliza a iniciativa parlamentar. Contudo, o projeto exige alguns ajustes em seu conteúdo, de forma a compatibilizá-lo com normas gerais federais sobre os temas, assim como com as normas da Constituição Estadual. A primeira compatibilização que se faz necessária refere-se à pretensão de que os repasses sejam realizados pelo Estado às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos por meio de subvenção social. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê-se ao artigo 26 que a concessão de subvenção social para as pessoas jurídicas deve ser autorizada por lei específica e atender as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Diante das mencionadas normas gerais, não seria compatível a previsão de transferência de recursos advindos de emendas parlamentares impositivas a entidades privadas a atingir de subvenção social, sem a prévia aprovação de uma lei específica autorizativa. Isso significa que, além da previsão contida na Lei Orçamentária Anual, introduzida pela emenda parlamentar impositiva nos termos da norma geral federal, é necessária a aprovação de uma lei específica autorizativa da transferência dos recursos por meio de subvenção social. Além disso, o artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que as subvenções sociais são destinadas à cobertura de despesas de custeio das entidades beneficiadas, tratando-se, portanto, de normas gerais que não permitiriam a sua utilização para a cobertura de outras despesas, como pretende a proposta em comento. Por esse motivo, fizeram-se necessários alguns ajustes para compatibilizar a proposição às mencionadas normas gerais federais de direito financeiro. Foi necessário também suprimir o artigo 2º do projeto, que pretendia criar obrigação e competência para a Secretaria de Estado de Saúde, uma vez que, nos termos do artigo 66, inciso 3, a linha E da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do governador do Estado proposições de lei que pretendam tratar da estrutura e organização das secretarias de Estado. Finalmente, ainda merece alterações o disposto no artigo 3º da proposta, de forma melhor ajustá-la à norma disposta no artigo 25, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 429-2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a transferência de recursos públicos originários de emendas parlamentares impositivas às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A execução das programações orçamentárias, incluídas por meio das emendas parlamentares, a que se referem os incisos 1 e 2, do parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição Estadual, poderá se dar mediante a transferência direta dos recursos para as santas casas e para os hospitais filantrópicos sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. A execução dos recursos que trata o CAPT deverá observar o teto e as metas já pactuadas ou a serem pactuadas, conforme necessidade local e nos termos de convênio, contrato ou qualquer outro instrumento congênito. Artigo 2º. Por força do disposto no artigo 25, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a celebração do instrumento jurídico e o recebimento da transferência dos recursos não dependerão da existência de débitos ou da situação da adimplência da entidade beneficiada em relação a atributos e contribuições. Artigo 3º. A integralidade do valor da subvenção social recebida nos termos desta lei deverá ser aplicada no custeio investimento, entre outros, para pagamento dos profissionais de saúde, aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos hospitalares e equipamentos na realização de reformas físicas para aumento ou adequação de estruturas físicas. Parágrafo 1º. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos ao Fundo Estadual de Saúde, o FES-MG. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, consideram-se, santas casas, hospitais e filantrópicos, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, certificadas como entidades beneficentes de assistência social. Esta lei entre vigor, na data de sua publicação, é este o parecer, está em discussão. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra, deputado Lucas Lasmar. Esse projeto que criei, para a gente poder enviar emendas parlamentares de bancada diretamente para os hospitais filantrópicos, isso veio de uma demanda dos próprios secretários municipais de saúde, que estão um pouco cansados das brigas políticas que tem nos municípios. Às vezes, um grupo político administra o hospital e um outro grupo político administra a prefeitura. Então, vamos acabar com esse viés administrativo, de ter que mandar tudo para o Fundo Municipal de Saúde, que é administrado pela prefeitura, para depois se repassar para o hospital. Agora, eles vão fazer o repasse direto para o hospital. E, na maioria das vezes, os secretários são técnicos, eles não estão preocupados com a parte política, na maioria das vezes. Então, agora, nós vamos poder fortalecer o caixa das Santas Casas. Hoje, o atendimento da saúde pública do Estado representa 70% só dos hospitais filantrópicos. Nós temos hoje 300 Santas Casas em Minas Gerais. Então, isso vai fortalecer de uma forma direta e sem ter necessidade de colocar dinheiro novo. Esse dinheiro já poderia ir para o hospital, mas, às vezes, ele demora um ano, um ano e meio, dois anos, para fazer o repasse. E ele fica ali parado no Fundo Municipal de Saúde. Então, eu acho que é uma forma de desburocratizar. Quero agradecer ao presidente Arnaldo por ser o relator desse projeto, que eu sempre sonhei com isso, e eu tenho certeza que vai ser um mecanismo de melhorar a saúde pública do nosso Estado da melhor forma possível. Muito obrigado. Ainda está em discussão com a palavra o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o deputado Lucas, o deputado Arlen, que não está aqui presente, e vossa excelência pelo relatório. Acredito que é uma demanda muito importante, extremamente importante, até porque a gente sabe da dificuldade que essas entidades enfrentam com a vedação que a gente tem no ano eleitoral atualmente. Eu acho que é uma coisa que deixa o mandato alijado e deixa também as entidades muito prejudicadas, porque parte-se de um princípio que se compraria um apoio com emenda, com ajuda, sendo que você pode mandar para o prefeito. Você não compra apoio de prefeito com emenda? É o mesmo princípio. Então, é um projeto muito importante. Eu vejo em total concordância com o mesmo. Eu só queria a título de sugestão, estou até lendo aqui, e se vossa excelência não quiser incluir, eu posso sugerir na comissão de mérito de a gente colocar, já tinha até falado com o autor, as APAES também, eu acho que agrega, acrescenta e enriquece. Não é matéria de constitucionalidade, só uma sugestão, eu acho que enriquece o projeto. Se vossa excelência entender que não cabe, a gente sugere lá no mérito também, mas, de qualquer maneira, parabenizar o autor e o relator, que o projeto é muito importante. Deputado Arnaldo. Com a palavra, o deputado Tiago Cota, depois eu retorno ao deputado Lucas Lasmar. Presidente Arnaldo, é só para lhe parabenizar pela relatoria, parabenizar o nosso autor, o deputado Lucas Lasmar, essa matéria é extremamente importante para Minas Gerais, e eu tenho dito, por onde passo, o deputado Lucas Lasmar, que saúde não pode ter prazo eleitoral, o ano eleitoral, né? Saúde depende de recursos em qualquer que seja o ano em que estenhamos. Então, portanto, queria parabenizá-lo pela atitude, pela ação. Não me surpreende, porque vossa excelência é extremamente competente, tem experiência na área da saúde, e não surpreende o relatório do nosso presidente, deputado Arnaldo, que tem conduzido essa casa, essa comissão com maestria, e, mais uma vez, mostrou com brilhantismo a sua competência para relatar a matéria de tamanha importância para o nosso Estado de Minas Gerais. Portanto, a minha fala aqui é no sentido de corroborar com o relatório, votar com o relator, e ser um entusiasta de que esta matéria vem para solucionar um gargalo que vinha prejudicando muito aqueles que dependem da saúde pública em nosso Estado. Sr. Presidente, eu quero só fazer um meia-culpa aqui. Outro projeto de autoria do deputado Lucas, que é bastante atuante nessa área, é que eu teria feito a sugestão. Dê uma viajada aqui, presidente. Volta a Calbar. Só para a discussão, só para explicar um pouco essa questão, hoje existem duas modalidades de gestão do dinheiro da saúde pública, pelos fundos municipais de saúde, ou a gestão estadual, onde o município fica vinculado diretamente com o Estado de Minas Gerais, e a gestão dos contratos com os prestadores são feitos entre os prestadores e o Estado, não o município. O município é somente interveniente e fiscalizador. Quando ele se torna gestão plena, o município tem autonomia de fazer a contratualização direto com os prestadores, a PAI, hospital. Então, isso facilita, quando é gestão plena, de mandar o dinheiro direto para os hospitais. Isso a legislação permite. Hoje nós temos em torno de 70% dos municípios mineiros como gestão estadual. Eles estão abaixo da gestão do Estado de Minas Gerais, que impossibilita os deputados estaduais de mandar dinheiro direto para as Santas Casas. Então, nós estamos criando um novo mecanismo. Por que isso? Porque a maioria dos municípios tem um receio técnico de não conseguir fazer a contratualização direto com os hospitais e as entidades e ter a necessidade de contatar mais contadores, advogados, enfim. Então, isso vem realmente para trazer uma desburocratização e um apoio direto às Santas Casas. Em relação à questão dos anos eleitorais que os deputados citaram, é a PEC 13, que eu fiz junto com o Arnaldo. A gente tem o entendimento de que... Hoje o deputado pode mandar a emenda parlamentar em ano eleitoral para a prefeitura. E aí o discurso que não pode mandar para as entidades é porque é ano eleitoral e isso pode trazer uma política, um fator político para o deputado. Mas, na verdade, a prefeitura também tem. Então, a PEC 13 tem o objetivo de limitar, claro, mas também permitir que a gente possa mandar emendas parlamentares para os hospitais e entidades que têm SEBAS, que atendem no mínimo 60% SUS, e que são serviços continuados, que atendem 24 horas. Essa é a finalidade da PEC 13. Então, logo, eu já pedi ao Arnaldo se ele pudesse ser o nosso relator pela sua competência jurídica e também em defesa da Santa Casa. E eu acho que a gente poderia fazer até algumas reuniões especiais junto com todas as comissões para a gente poder acelerar esses dois processos para ainda, ano que vem, podermos fortalecer o caixa dos hospitais nesse sentido. Ainda em discussão, quero parabenizar os autores, o deputado Lucas Lasmar, o deputado Arley Santiago, por essa iniciativa muito importante que vem realmente na linha de fortalecimento. desde que cheguei à Assembleia, deputado Lucas, e em 2015 tomei a frente para a gente constituir aqui a Frente Parlamentar de Defesa e Apoio das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos. Fizemos um trabalho muito importante, um avanço muito grande. De novo, nós estamos com a frente atuante aqui na Assembleia de Minas. E é sempre bom a gente ressaltar a grandiosidade do atendimento público de saúde que é feito pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos. Mais de 80% do atendimento público de saúde em Minas Gerais é realizado pelas Santas Casas. Importante a gente relembrar, inclusive, o histórico, porque nas cidades menores, eu cito aqui lá na nossa região do Triângulo Mineiro, Cidade Abadia dos Dourados, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Coromandel, São cidades que o único hospital que tem ali é uma Santa Casa de Saúde. As Santas Casas têm um histórico maravilhoso, que era justamente um histórico de que, na época das dificuldades máximas, onde não se tinha o acesso à saúde, os grandes fazendeiros, os empreendedores do agronegócio da época, alugavam uma casa na cidade, uma parceria com a Igreja Católica, tinha ali aquele atendimento, mesmo que naquela época precário, mas que era muito importante, a parteira que atendia, uma enfermeira, muito difícil de ter um médico ali naquele momento, mas ali essa junção da Casa de Saúde com a parceria da Igreja, à época que se tornou conhecidamente como Santa Casa de Saúde. Tanto que os estatutos, quando a gente vai analisar ainda hoje, está lá o provedor. Se a gente pegar a Santa Casa de Belo Horizonte, está lá o provedor da Santa Casa. Essa nomenclatura não existe mais no âmbito administrativo para constituir ali aquele gerenciador, ou aquele administrador, ou aquele que faz parte da diretoria. Esse termo provedor é justamente porque provinha, porque dava ali toda a condição de manutenção da Santa Casa de Saúde. Então, é um tema que me é caro na vida pública, porque, como advogado, atuei por mais de 20 anos nos municípios, em todo o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais e em outros estados, mas acompanhei de perto para entender a importância que é uma Santa Casa de Saúde na vida dos munícipes, principalmente dos pequenos municípios em Minas Gerais. Então, parabéns, parabéns pela iniciativa. Eu tive a alegria de relatar esse projeto, que vai poder, inclusive, superar, deputado Lucas, uma prática que é comum, que tem um outro projeto meu tramitando, que é a retenção indevida dos valores. Porque hoje nós colocamos um recurso que é destinado para a Santa Casa, vai para o fundo municipal, mas o gestor, quando ele não está de bem ali com a direção da Santa Casa, ele segura o recurso, segura pelo prazo que lhe convém, porque nós não temos um prazo determinado para que ele faça o repasse para a Santa Casa. Tem um projeto meu tramitando aqui, que sofreu, inclusive, um questionamento aqui na própria consultoria da Casa, porque o meu projeto visava o quê? Incluir como penalidade, dentro do regimento interno do Tribunal de Contas, sujeito, inclusive, à rejeição de contas, se ultrapassado um prazo determinado pela lei, o gestor não fizesse o repasse, porque aquele recurso não é dele, aquele recurso foi destinado através do fundo, mas para chegar na Santa Casa de Saúde, que muitas das vezes isso é protelado por muitos e muitos dias, meses, que se demora a chegar ao recurso. Então, parabéns, nós temos a oportunidade, se Deus quiser, esse projeto vai ser aprovado, a Assembleia vai aprovar, e nós vamos poder encaminhar o recurso diretamente para a Santa Casa, para o Hospital Filantrópico. Encerra essa discussão, o parecer está em votação, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, o parecer está aprovado. Projeto de Lei 462, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoas com TEA no trânsito, de autoria da deputada Lohana, de minha relatoria, a qual eu passo a leitura do parecer. A proposição em análise de autoria da deputada Lohana autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoas com TEA no trânsito. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição em tela por guardar em semelhança entre si o Projeto de Lei nº 525, de 2023, de autoria do deputado Tiago Cota. O Projeto de Lei em Análise pretende autorizar o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoas com TEA no trânsito. No que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo. Quanto à pertinência jurídica do projeto, verifica-se que, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete aos Estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. O ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do princípio da legalidade, considerada em sua dimensão substancial, o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas convistas a compensar eventuais diferenças. Diante disso, verifica-se a viabilidade jurídica da proposição em razão de sua conformação com as diretrizes constitucionais sobre a matéria. Contudo, é necessário que se façam alterações na proposta original do projeto, a fim de adequá-los às balizas constitucionais que delimitam o âmbito de atuação de cada um dos poderes do Estado. Nesse contexto, incorre em inconstitucionalidade o projeto de lei de iniciativa parlamentar que estabeleça obrigações para o Poder Executivo que resultem em aumento de despesa ou que altere a estrutura organizacional administrativa. Nestes termos, apresentamos o substitutivo nº 1, a fim de preservar o escopo do projeto e adequá-lo aos preceitos constitucionais vigentes. Por fim, informamos que se encontra anexado a proposta em tela, o projeto de lei nº 525, de 2023, que contém disposições semelhantes àquelas apresentadas no projeto de lei 462, de 2023. Ora, em discussão. Aplicando-se ao primeiro o mesmo entendimento aqui já explanado acerca da viabilidade jurídica e constitucional do segundo. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei 462, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera o artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado o artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte inciso 9. Artigo 2º, inciso 9. O incentivo à promoção de ações de conscientização sobre os direitos e necessidades da pessoa com transtorno do espectro autista ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial, de modo a promover a redução de ruídos no trânsito, como os provenientes do uso de buzinas, apitos e carros de som. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente, entendi e acato as modificações que foram feitas pela melhor aplicação da proposta, mas eu gostaria de falar aos colegas rapidamente sobre a importância de a gente ter essa distribuição de adesivos e a gente conseguir fazer com que as pessoas saibam que naquele carro há uma criança autista, há um adolescente autista, há um adulto autista. É muito importante lembrar que as pessoas não fazem 18 anos e deixam de existir. A gente sempre fala sobre crianças autistas, adolescentes autistas, e os adultos autistas parecem que ficam perdidos pelo caminho. A gente sabe que a lei brasileira de inclusão e tudo aquilo que nós temos até hoje como dispositivos legais pela inclusão, especialmente dos autistas não pauta como necessário em momento algum colocá-los numa redoma, isolá-los da sociedade. O que a gente precisa é justamente fazer o processo contrário. Mas uma sociedade boa para todo mundo é uma sociedade que é boa para os autistas, é uma sociedade que é boa para todo o público com deficiência em geral, é uma sociedade que é boa para as crianças. Então, a gente garantir que as pessoas saibam que naquele veículo há uma pessoa que está dentro do espectro do TEA, pode fazer com que elas tenham um bom senso no uso das buzinas, tenham um bom senso no uso, na colocação de músicas em alto volume, na gritaria no trânsito. Então, a gente tem certeza que essas ações podem fazer com que a inclusão, a inclusão verdadeira, a inclusão que a gente procura aconteça de uma forma mais leve e mais tranquila no Estado de Minas Gerais. É importante dizer que a luta pela causa autista é uma luta que passou muitos anos negligenciada, mas o aumento de diagnósticos, especialmente após a pandemia, com a ampliação do acesso às famílias, a neuropediatras, a psicólogos, terapeutas ocupacionais, fez com que a sociedade começasse a abrir seus olhos para a necessidade de falar sobre essa causa que é tão importante. E, apesar da hipersensibilidade sonora, presidente, não afetar todos os autistas, a maior parte das pesquisas científicas e dos entendimentos da medicina e da saúde em geral, atestam que a hipersensibilidade sonora afeta cerca de 60% das pessoas com diagnóstico de TEA. Então, é uma medida que a gente pode tomar e fazer uma grande diferença na vida das famílias, na vida das pessoas que têm o diagnóstico e também pela inclusão. Então, por isso, eu peço a aprovação de todos vocês na tarde de hoje, por favor. Ainda em discussão, eu gostaria também de parabenizar a deputada Lohana, parabenizar o deputado Tiago Cota, que tem sido também sempre muito atento a essas questões aqui na Assembleia de Minas, e dizer, fazer o registro, deputado Lohana, que eu sempre tenho feito aqui, o quanto que é importante a atenção que tem sido dada à causa da pessoa com deficiência, ao transtorno do espectro autista, a forma como a Assembleia tem tratado esses temas, que são valiosos e relevantes para que a gente dê cada vez mais condições de dignidade, de respeito, de acolhimento a todos eles. E a Casa vem tomando esse caminho de forma muito salutar. A gente tem tratado essas questões aqui na Assembleia, a gente tem debatido essas questões aqui, e eu, da mesma forma como tive a oportunidade de relatar o projeto das Santas Casas, de também ter a oportunidade de relatar um projeto como esse. Porque, desde quando cheguei também à Assembleia, em 2015, fiz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na época, o deputado Duarte Bechira era o presidente, fez um grande trabalho, fui o seu vice-presidente ali, a gente avançou muito nessas situações. A relação com as APAES, eu tenho a alegria de ser um dos deputados que mais destinam a recurso de emenda impositiva para as APAES em Minas Gerais, e isso é fantástico, a gente vê que a Assembleia está tomando como prioridade esses temas aqui. Destacar o deputado Cristiano Silveira, que vem fazendo um trabalho muito relevante, a deputada Nayara, a deputada Maria Clara, que tem feito... Nós estamos criando aqui uma bancada forte em defesa dessas causas, em defesa e atenção às pessoas com defesa. Então, parabéns, fico muito feliz de ter a oportunidade de relatar este projeto. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 583, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cedo do Abaeté o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 583, de 2023, de autoria do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cedo do Abaeté o imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência, a Secretaria de Estado de Governo, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, se há algum ópice à transferência do domínio pleiteada. Sala das Comissões. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 607, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé, realizado no município de Leandro Ferreira, de autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a ausência do deputado doutor Jean Freire e a impossibilidade de substituição, nesse caso, como relator da deputada Lohana, por ser autora, faça redesignação ao deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 607, de 2023. De autoria da deputada Lohana, o projeto em empígrafe reconhece como relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé, realizado no município de Leandro Ferreira. Fundamentação. Quanto à competência para leis lá sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere a União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para leis lá sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Nesse dia, foi aprovado nessa Casa a Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. A partir da vigência dessa lei, essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto e, com esse objetivo, apresentamos o substitutivo que consta na conclusão desse parecer. Com efeito, o projeto em apreço aparece coerente com os objetivos e requisitos dessa nova lei. Demais, contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbvices jurídicos sobre a sua tramitação. Deve considerar, porém, os preceitos técnicos e legislativos, além do princípio da laicidade do Estado. Conclusão. Diante do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 607, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a sequer apresentado. O substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a caminhada da fé no município de Leandro Ferreira. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a caminhada da fé no município de Leandro Ferreira. Artigo 2º. O reconhecimento que trata nº 2, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente, gostaria de explicar aos colegas que talvez não conheçam o município de Leandro Ferreira sobre a grandiosidade desse projeto e, pessoalmente, o orgulho que estou de poder apresentá-lo aqui hoje. Leandro Ferreira é uma cidade do centro-oeste de Minas, tem cerca de 3.500 habitantes, e a cidade é um ponto de peregrinação muito importante no nosso Estado. A gente tem, na cidade de Leandro Ferreira, o Padre Liberio. O Padre Liberio que hoje está no processo de santificação junto ao Vaticano por todos os milagres que ele realizou em vida. No dia 30 de junho, que é a data de aniversário dele, a rodovia fica intransitável. A gente recebe romeiros de tudo quanto é lugar, gente viajando do país inteiro, muito além do que só de Minas Gerais, pessoas a cavalo, barraquinhas, virou algo que realmente está marcado no calendário regional. E as pessoas vão para poder manifestar a sua fé, para agradecer por milagres, para pedir por milagres. E a gente tem, então, Leandro Ferreira como uma cidade cada dia mais consolidada, como um destino relevante do turismo religioso no nosso Estado. Então, a gente sabe que garantir a caminhada da fé como de interesse cultural, como de relevância cultural para o nosso Estado vai ser muito importante, para além do prestígio que a gente dá para a região e para o respeito à vida do Padre Liberio, mas também o respeito às pessoas que manifestam a fé cristã católica, a gente também pode garantir que, reconhecida pelo Estado de Minas, através dos seus legítimos representantes na Assembleia, vai haver o aporte de recursos, as melhorias na condição do trajeto, que hoje é um pouco perigoso, é as margens de uma rodovia no escuro. Então, a gente dá um passo para que esse trajeto ocupe, de fato, o lugar que merece ocupar, que é um lugar de destaque dentro do patrimônio cultural em Minas Gerais. Além disso, também é uma forma de honrar a memória do Padre Liberio, que, se Deus quiser, muito em breve virará um santo para que a gente possa se orgulhar ainda mais da trajetória maravilhosa que ele viveu aqui no nosso Estado. Por isso, eu peço a aprovação dos colegas. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 616, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que especifica. De autoria da deputada Lohana, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Sim, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. O deputado que aí subscreve na condição de relator do projeto de Lei nº 616, de 2023, de autoria da deputada Lohana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaúna o imóvel que se especifica. Requer à vossa excelência que, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência. Primeiro, a Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio se a transferência do domínio pleiteada. Dois, a feitura municipal de Itaúna para que declare sua quescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Presidente, palavra. Eu gostaria de falar, apenas para ficar registrado, sobre a importância da Secretaria de Estado responder com velocidade ao nosso requerimento, porque a Prefeitura Municipal de Itaúna está em acordo. Esse é um terreno que vai ser muito importante para a ampliação de uma escola municipal da cidade, que atende pessoas de bairros muito vulneráveis e que precisam de passar por essa ampliação. Então, o prefeito Neider, que é um prefeito excelente, inclusive apoiou o governador Romeu Zeme em sua reeleição, merece que, no mínimo, a Secretaria o responda com velocidade para que essa entrega do terreno seja feita adequadamente. Obrigada. Projeto de Lei 644-2023, primeiro turno, altera a Lei 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão ou o desempregado o pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Zela Viola. Indago o deputado que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto em epígrafe altera a lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. Publicada no Diário do Legislativo em 25 de 5 de 2023, a proposta foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe-nos examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria nos termos do regimento interno. A proposta visa acrescer as hipóteses elencadas no artigo 1º da Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, o doador de medula óssea, a fim de que fique isento do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do Estado. Do ponto de vista da competência legislativa, bem como da iniciativa, não se divisam restrições jurídicas à tramitação da matéria. Quanto ao mérito, as comissões competentes ainda haverão de se pronunciar. Apresentamos ao final o substitutivo que visa promover ajustes de técnica legislativa, tão somente. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 644, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, o seguinte inciso 3º, passando o caput, e o parágrafo 3º do artigo 1º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do Estado o cidadão comprovadamente desempregado, o doador regular de sangue e o doador de medula óssea. Parágrafo 1º, inciso 3º. Doador de medula óssea mediante a apresentação de cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, redome. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1º, doador regular de sangue é aquele que tenha doado sangue em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos. Inciso 2º. Doador de medula óssea é aquele cadastrado nessa condição pelo redome. artigo 2º desta lei entre em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para discussão, presidente? Para discussão, deputado Lucas Asmar. Esse é um projeto de nossa autoria que dê isenção nas inscrições do concurso público do Estado a pessoas que fazem a doação da medula óssea. No ano de 2020, no nosso país, tinha apenas 12 mil inscritos para essa doação. Hoje, nós temos 5,6 milhões de doadores de medula óssea no nosso país. Então, isso está crescendo. Mas o que traz à luz desse projeto é a gente dar um incentivo para que as pessoas em Minas Gerais possam fazer ainda mais a doação deste ato tão nobre. Infelizmente, a doação do nosso Estado está estagnada. Então, esse projeto tem como objetivo fortalecer e, ainda mais, trazer esperança a esses pacientes que precisam fazer esse procedimento. Então, fica aqui o meu registro e tenho certeza que os nossos colegas vão votar e dar esse fortalecimento a essas pessoas que dão um pedacinho de si pelos outros. E a gente vai continuar sempre com o nosso slogan, Trabalhando pela Vida. E esse é o nosso trabalho aqui dentro da Assembleia. Muito obrigado. Encerrada a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 656, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis o imóvel que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 656, de 2023, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Brasópolis o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento em tento, seja a proposição baixada em diligência. Primeiro, a Secretaria de Estado e de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, a transferência do domínio pleiteada. Segundo, ao autor para que nos envie cópia do inteiro teor do registro do imóvel, objeto da alienação pretendida correspondente ao R5 1553 da certidão apresentada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 673-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a permutar com o município de Desterro do Melo os imóveis que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência Segovia, Prefeitura Municipal de Desterro do Melo e Autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Projeto de Lei 724-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Com a sua ausência e a substituição pela deputada Lohana, faça a redesignação à deputada Lohana e indago se a mesma está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente, envio requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada. E também à Secretaria do Estado de Governo para que informe essa Assembleia acerca da viabilidade da matéria proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Encaminhamento de votos? Só para... Do requerimento? É. Vou ficar à vontade. Presidente, gostaria só de ser breve nas falas. Esse é um projeto de nossa autoria que pede a doação de um terreno de grande importância que hoje é de propriedade do DR no município de Oliveira, onde a prefeita Cristina Lasmar tem o interesse de fazer a expansão do distrito industrial. Então, tenho certeza que nós vamos trazer um projeto social para esse terreno que está parado há décadas. Tenho certeza que a secretária de governo vai autorizar a gente a fazer essa expansão, trazer emprego para o Oliveira e trazer desenvolvimento para o Centro-Oeste Mineiro. Muito obrigado. Projeto de Lei 732-2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montebello o imóvel que especifica. De autoria do deputado professor Clayton, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. O deputado é esse que subscreve na condição do relator do Projeto de Lei 732-2023 de autoria do deputado professor Clayton que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montebello o imóvel que especifica. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno seja feita a proposição baixada em diligência à secretária de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência do domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 733-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montebello o imóvel que especifica de autoria do deputado professor Clayton relatoria do deputado doutor Jean Freire com a sua ausência e em substituição à deputada Lohana faço a redesignação para a deputada Lohana. Indago a mesma se está em condição de emissão do parecer. Presidente, após ser baixada em diligência. Então, a gente está solicitando que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria do Estado de Governo para que informe a assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há hoje algum óbvio ser a transferência de domínio pleiteada. Então, primeiro, enviar esse requerimento. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 743 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a sinalização de torres e linhas aéreas de transmissão de energia elétrica no âmbito do Estado e da outras providências. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Zella Viola. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência CEMIG para que informe sobre a viabilidade técnica e operacional da pintura das torres de transmissão de energia elétrica em cores vivas e de fácil identificação da base ao topo para orientação de pilotos durante a condução de aeronaves. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 755 de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa imóvel que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zella Viola. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à autora, a Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 863 de 2023, primeiro turno. Cria o Parque Estadual da Pedra do Cálice, de autoria do deputado professor Cleito. Faça a designação de relatoria o deputado Zella Viola. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao seu autor e ao Instituto Estadual de Florestas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Aprovado. Projeto de lei 876 de 2023, primeiro turno. Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica. De autoria do governador Romeu Zema Neto, eu avoco a relatoria e passo a emissão do parecer. Presidente, posso pedir vista nesse projeto? Pode. É regimental. Obrigado. Vista concedida ao deputado... Vou ler o parecer primeiro e aí eu concedo a vista porque é a orientação do regimental. Por intermédio da mensagem número 33 de 2023, o governador do Estado enviou a esta Assembleia o projeto de lei empígrafo que autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica. A proposição foi publicada no Diário Legislativo de 15 de 6 de 2023 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os artigos 102, inciso 3, a linha A e 188 do Regimento Interno. O projeto de lei nº 876-2023 tem por escopo autorizar a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng, alienar onerosamente cinco imóveis de sua propriedade, descritos no anexo da proposição, determinando que os recursos provenientes desta alienação sejam destinados ao atendimento dos fins institucionais da autarquia, observado o disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Em seu artigo 2º, o projeto estabelece que os bens poderão ser objeto de venda da ação em pagamento permuta por outro imóvel, produto ou serviço, da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa estatal. O artigo 3º, por sua vez, autoriza a Jusenga a destinar tais bens ou o produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento em participação. A teor do artigo 4º, no caso de alienação por meio de incorporação para integralização de participação em capital social de empresa, fica assegurado a Jusenga o direito de reaquisição dos imóveis, podendo haver abatimento do capital efetuado nas ações de sua titularidade na respectiva empresa. Por fim, o artigo 5º da proposição estipula que as operações serão precedidas de avaliação e licitação na modalidade de concorrência atendidas às disposições da Lei Federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 e que os bens listados serão objeto de avaliação quando a sua alienação. Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos a regime jurídico especial e, em decorrência disso, são prestigiados pela cláusula de inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por objetivo obstar a dilapidação patrimonial que pode ser levada a efeito por maus administradores públicos e, assim, salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo Estado. Todavia, a administração pública pode, evidentemente, realizar certas operações envolvendo imóveis de seu patrimônio, sem violar a referida cláusula, desde que obedeça aos preceitos e requisitos previstos no ordenamento jurídico. A alienação de bens públicos é inferida da leitura dos artigos 101 do Código Civil, sendo expressamente admitida pela Constituição do Estado e pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, que estabelece normas gerais de listação e contratos. Alienar é termo genérico que designa a prática de qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra, podendo dar-se por venda, troca, doação, dação e pagamento, entre outras diversas hipóteses. A matéria em estudo trata, como declara o artigo 2º do projeto, da alienação de bens da Junta Comercial do Estado, por meio de venda, permuta, da ação em pagamento, da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa estatal. Institutos de direito privado regulados pelo Código Civil e pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1973, que dispõe sobre as sociedades por ações. Ressalto que os institutos de direito privado, quando utilizados pela administração pública, passam a ser norteados por princípios de direito público. Verifica-se, assim, que a autorização vislumbrada na proposição em exame corresponde a operações de caráter oneroso, devendo haver contrapartida economicamente aferível em favor da Jusceme. As regras básicas atinentes à alienação de bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado na Constituição Estadual e na legislação federal, cujos comandos são de observância obrigatória para a União, os Estados e os municípios. Ao tratar da temática, o artigo 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa, avaliação prévia e listação, salvo nos casos de permuta e doação observada à lei. O parágrafo 5 deste dispositivo estabelece ainda que tais exigências se aplicam às autarquias e às fundações públicas estaduais. Por sua vez, o artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, prevê como requisitos para alienação de imóveis públicos à existência de interesse público devidamente justificado, autorização legislativa, avaliação prévia e a licitação na modalidade leilão, dispensada esta última nos casos tipificados na lei. Em análise inicial da documentação que instrui o presente processo, verifica-se que todos os bens abrangidos pelo projeto são dominicais e, embora pertencentes a Juseng, não têm afetação pública, podendo ser objeto de negócio jurídico. Esses bens constituem o patrimônio disponível da autarquia, em relação aos quais a entidade exerce direito de propriedade de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado. Com relação à avaliação prévia, é importante observar que os artigos 10 e 13 do Decreto nº 46.467, de 2014, que dispõem sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta, autarca e fundacional, determinam que o bem seja avaliado segundo seu valor de mercado de referência, considerando suas características físicas e econômicas a partir da análise de documentos, vistorias e pesquisas assinadas por profissional competente, e que os laudos terão validade seis meses a partir da data de sua emissão. Como é fundamental que os parlamentares conheçam os montantes envolvidos a fim de decidir sobre autorização ou não do prosseguimento do negócio jurídico, foram apensados ao processo informações sobre os valores dos imóveis obtidos no cadastro dos municípios em que estes estão localizados, ou em avaliação para fins de contabilização. De todo modo, as cifras poderão ser alteradas para mais ou para menos quanto da efetivação das alienações. Outro sim, as operações serão precedidas de listação, outra exigência do nosso ordenamento jurídico. A previsão de que os recursos obtidos serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da junta comercial, observado o disposto no artigo 44 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, é também de observância obrigatória, pois este dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social. Por fim, no que tange à exigência de interesse público devidamente justificado, como destacar que as operações vislumbradas na proposição e análise são todas de caráter oneroso, devendo necessariamente haver alguma contrapartida econômica em favor do Estado. Por tal motivo, e tendo em conta as normas legais e infralegais que estabelecem a indispensabilidade de avaliação atualizada do imóvel envolvido, entendemos que a verificação da oportunidade e da conveniência de cada operação concreta se mostra despicienda, pois o caráter oneroso do negócio jurídico torna pressuposto o atendimento ao interesse público. Por essas razões, não há óbvio se a tramitação da matéria. Todavia, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com os propósitos de corrigir equívocos relativos a determinados institutos de direito societário e adequar a redação do projeto à técnica legislativa. em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 876-2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, autoriza a junta comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng, alienar os imóveis que especificam e dar outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica a junta comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng, autorizada a alienar onerosamente os seguintes bens de sua propriedade. Inciso 1, imóvel com área de 237,50 m², situada na rua São Paulo, número 180 a 186, no município de Varginha, registrado sob o número 4665, no livro 2, do cartório de registro de imóveis da comarca de Varginha. Inciso 2, imóvel com área de 304 m², situado na Vila Operária, Atravessa Joviano Rodrigues, número 47, no município de Uberlândia, registrado sob o número 10.221, no livro 2, do cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Uberlândia. Inciso 3, imóvel construído pela loja comercial número 703, do edifício Sagitários, situado na Avenida Barão do Rio Branco, no município de Juiz de Fora, registrado sob o número 10.427, a folha 227, do livro 2, A.J., no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora. Inciso 4, imóvel com área de 400 m², constituído pelo lote número 5, da quadra 4, situado na Rua Barão do Rio Branco, número 471, no município de Governador Valadares, registrado sob o número 14.785, no livro 2, do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Governador Valadares. Inciso 5, imóvel construído pelo lote número 2, da quadra 10, situado no loteamento denominado Vila Olímpica, Avenida Maria Carmelita, Castro Cunha, no município de Uberaba, registrado sob o número 16.628, do livro 2, do cartório do primeiro ofício de registro de imóvel da comarca de Uberaba. Parágrafo único, que os recursos provenientes das alienações de que trata o CAPT serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da Juseng, observado o disposto no artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º, os imóveis de que trata esta lei poderão, conforme o interesse da Juseng, ser objeto de venda da ação em pagamento permuta por outro imóvel produto ou serviço da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de sociedade empresária. Artigo 3º, fica a Juseng autorizada a destinar os imóveis de que trata esta lei ou produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimento imobiliário ou em fundos de investimento em participação constituídos na forma da legislação aplicada. Artigo 4º, alienação de imóveis por meio de incorporação a que se refere o artigo 2º terá como objetivo a integralização de aumento de participação da Juseng em capital social de sociedade empresária. Parágrafo único, fica assegurado à Juseng o direito de requisição dos imóveis alienados nos termos do CAPT em valor a ser apurado quando da requisição podendo haver abatimento de sua participação no capital social da sociedade empresária a cujo patrimônio os imóveis redquiridos tenham sido incorporados. Artigo 5º, alienação dos imóveis que tratam esta lei será precedida de avaliação e listação na modalidade leilão atendidas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único, os imóveis que tratam esta lei possuem estimativa de valor atualizado serão objeto de avaliação quando a sua alienação respeitadas as normas sobre gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta ao TARC fundacional. Artigo 6º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer com cedo vista ao deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 877-2023, 1º turno. Altera a lei nº 15.474, 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, avoquei a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafo encaminhado por meio da mensagem nº 34-2023, altera a lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que trata a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. A proposição em exame pretende alterar o artigo 16 e revogar os artigos 17 e 18 da lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade das outras providências. Especificamente, pretende alterar a sistemática do pagamento do Prêmio de Produtividade e Vigilância Saúde, PPVS, a que se refere o artigo 15 da mesma lei nº 15.474, de 2005, que passaria a considerar exclusivamente o resultado da pontuação obtida em avaliação de desempenho específica, criada por resolução conjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde, observado o disposto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, nos termos de regulamento. Na nossa parte, observamos que a iniciativa governamental em exame tem fundamento no artigo 66, inciso 3, da linha B, da Constituição do Estado, uma vez que dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Demais, a competência legislativa estadual na matéria decorre da própria autonomia do Estado, bem como da sua prerrogativa de autoadministração, Constituição da República, com o artigo 25. Apresentamos, ao final deste parecer, propostas de substitutivo à proposição examinada, tão somente para fim de sua adequação aos preceitos da técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 877-2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 15.474, 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 16 da lei nº 15.474, 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Os recursos destinados ao pagamento do PPVS serão distribuídos entre os servidores a que se refere o artigo 15, considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida na avaliação de desempenho específica, criada por resolução conjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde, observado o disposto na Lei Complementar nº 71, de 2003, nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. O PPVS poderá ser pago em até 11 parcelas. Parágrafo 2º. Somente fará jus ao PPVS o servidor que alcançar o nível mínimo de desempenho na avaliação a que se refere o CAPT, conforme previsto em regulamento. Parágrafo 3º. O valor do PPVS tem como limite máximo os valores atribuídos à GFRAS, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 4º. Artigo 2º. Ficam revogados os artigos 17 e 18 da Lei nº 15.474, de 2005. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Vai pedir vista? Sim. Então, concedo vista ao deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 8.78, de 2023, 1º turno. Autorizo o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., junto ao New Development Bank. Autor-governador, Romeu Zema Neto, avoco a relatoria e passo à leitura do aparecer. De autoria do governador do Estado, a proposição em EPICF autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., junto ao New Development Bank. A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo em moeda estrangeira a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., BDMG, junto ao New Development Bank, NDB, até o valor equivalente de 200 milhões de dólares americanos, destinados ao Programa de Financiamento da Infraestrutura e ao Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais. Os recursos obtidos nas operações de créditos serão aplicados exclusivamente na execução do Programa de Financiamento da Infraestrutura e ao Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas Gerais, executado pelo BDMG. Ao tratar da matéria consistente em norma específica de direito financeiro e orçamentário, a proposição observa tanto a competência legislativa suplementar do Estado, prevista no artigo 24, incisos 1 e 2 da Constituição da República, como a iniciativa do governador do Estado para a deflagração do processo legislativo, previsto no artigo 66, inciso 3, da Constituição Estadual. De acordo com o artigo 61, inciso 4 da Carta Mineira, compete à Assembleia Legislativa dispor sob dívida pública, abertura e operação de crédito. A efetivação da operação de crédito depende ainda do cumprimento do que dispõe o artigo 167, inciso 3, da Carta da República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo. Por maioria absoluta, requisito também previsto no artigo 32 da Lei de Entidade Fiscal. Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para a efetivação do empréstimo e a prestação de garantia ou contra-garantia. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo ainda hão de ser tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se concretize em definitivo. Diante dos aspectos aqui apresentados, não encontramos óbvices capazes de impedir o prosseguimento da sua tramitação. Isso porque a proposição observa os contornos da competência legislativa estadual e da iniciativa do chefe do Poder Executivo. A proposição é uma autorização para a concessão da contra-garantia, a qual somente será concretizada após a posterior verificação pelo Ministério da Fazenda, acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Entidade Fiscal, conforme prevê o artigo 40, combinado com o artigo 32 da mesma lei. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 878, de 2023. Presidente, gostaria de pedir vistas, por favor. Concedida vista à deputada Lohana. Obrigada. Obrigada. Segunda fase, discussão e votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. informe que chega a esta presidência requerimento de autoria do deputado Zela Viola, que requer, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 2.856, de 2021, do deputado Raul Belém. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Lembra, os nobres deputados, nós vamos fazer a chamada em bloco, votação em bloco das matérias. Vou chamar primeiro os projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Foi retirado o projeto de lei nº 2.856. Então, nós temos o projeto de lei nº 3.888, de 2022, turno único, declaro de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Sebastião do Oeste, conceda o município de São Sebastião do Oeste, de autoria do deputado Gustavo Mitri. Projeto de lei nº 401, de 2023, turno único, declaro de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Quilombola, do Buraco do Paiol, conceda o município de Rio Espera, de autoria do deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei nº 478, de 2023, turno único, declaro de utilidade pública a Associação Crianças do Amanhã, conceda o município de Itabira, de autoria do deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 510, de 2023, turno único, declaro de utilidade pública a Associação das Senhoras Cristãs de Alto Jequitibá, concede nesse município, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, Projeto de lei nº 649, de 2023, turno único, declaro de utilidade pública a Associação de Protetores de Animais de Manga, APAM, conceda o município de Manga, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei nº 722, de 2023, turno único, dá denominação ao imóvel que especifica localizado no município de Uberlândia, de autoria do deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 785, de 2023, turno único, dá denominação ao trecho da LMG 799, compreendida entre Capelinha e do Barreiro, município de Uberab e o município de Conceição das Alagoas, de autoria do deputado Raul Belém. Com a palavra, o deputado Zela Viola. Sr. Presidente, aos PLs 3.888, de 2022, e PL 478, de 2023, apresento requerimentos de diligência aos autores. Ao PL 722, de 2023, apresento requerimento de diligência ao autor e a Segov, e ao PL 785, de 2023, apresento requerimento de diligência a Segov. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Aos PLs 401, de 2023, 510, de 2023, 649, de 2023, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 3.790, de 2022, turno único. Declara a utilidade pública Associação Flores do Carmo Tesselagem Artesanal, concedo no município de Itabira, de autoria do deputado Bernardo Mucida. Projeto de Lei nº 3.877, de 2022, turno único. Declara a utilidade pública Associação Rompendo Barreiras, concedo no município de Itabirito, de autoria do deputado Oswaldo Lopes. Projeto de Lei nº 4.760, de 2023, turno único. Declara a utilidade pública Associação Amigos Reunidos pela Causa Animal, Arca VRB, concedo no município de Visconde, do Rio Branco, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de Lei nº 5.3.2, de 2023, turno único. Declara a utilidade pública Associação Arca de Assistência Social, AAAS, concedo no município Divino, de autoria do deputado Enes Cândido. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Presidente, projeto de lei 3.790, de 2022, 3.800, E 77, de 2022, e 532, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. E o projeto de lei 476, de 2023, apresenta o requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passamos agora aos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de lei 3.897, de 2022, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Casa da Benção de Ação Social, com sede do município de Mar de Espanha, de autoria do deputado Oswaldo Lopes. E projeto de lei 602, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Cultura, Esporte e Lazer, PACE 3, com sede no município de Patinga, de autoria da deputada Nayara Rocha. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, ambos os projetos, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora a leitura dos projetos de relatoria do deputado Jean Freire. Doutor Jean Freire, com a sua ausência e com a ausência da substituição, eu avoco a relatoria e vou passar também a emissão dos pareceres. Projeto de lei 271, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chequinar, com sede no município de Contagem, de autoria do deputado Ricardo Campos. Projeto de lei 639, de 2023, turno único. declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Santa Rita, com sede no município de Verzelândia. De autoria do deputado Ricardo Campos. Em ambos os projetos, o parecer é pela conclusão, pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Os pareceres estão... Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passamos agora aos projetos que são de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Com a sua ausência, eu avoco a relatoria, faço a redesignação e passo à leitura e aos pareceres. Projeto de Lei nº 580, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Organização Ambiental e Cultural, OAC, com sede no município de Vermelho Novo. De autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 642, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Campo Redondo, com sede no município de Vazelândia. De autoria do deputado Ricardo Campos. Projeto de Lei nº 657, de 2023, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Alana em defesa das pessoas com deficiência de Brasília e de Minas e as suas famílias. Associação Alana, con sede no município de Brasília e de Minas. De autoria do deputado Cristiano Silveira. No Projeto de Lei nº 580, de 2023 e no Projeto de Lei nº 642, de 2023, apresento requerimento de diligência ao autor. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. No Projeto de Lei nº 657, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Está em discussão os pareceres. Não havendo discussão, está em votação os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Opa! Legenda Adriana Zanotto